Agora o meu recado é pra você, torcedor São Paulino. Você sabia que o seu time é o primeiro campeão de turno no Campeonato Brasileiro? Que não é nem vice no final do Campeonato. De líder do Brasileirão a quinto colocado fora da fase de grupos da Libertadores. Eu acho que a gente ficou devendo, poderia ter dado muito mais. Contra a Chapecoense, era a última chance de tentar terminar o Brasileirão no G4. Só que mais uma vez, deixou a desejar. Boa bola do Diego, mal o chute do nenê! Terceiro jogo seguido do São Paulo, sem gols. Então esse é sim um dos problemas que a gente tem. E que a missão é principalmente minha, de fazer a equipe produzir mais. É ter mais capacidade de construir os seus gols. Pra quem precisava vencer pra buscar o G4, o São Paulo deixou a desejar. Viu a Chapecoense aproveitar bem as chances criadas. Atrave a cabeçada do Wellington! Consegue recuperar o time de Chapecó. Cruzamento do Wellington para a maior. A cabeçada do Leandro! Gol! Leandro Pereira, gol da Chapecóense, gol do Alívio! A despedida desse São Paulo de 2018 teve um gosto amargo. Embora o time tenha conquistado uma vaga pra pré-Libertadores do ano que vem, o sentimento é de que o time que foi líder do Brasileirão por oito rodadas poderia ter terminado o ano melhor. Apesar do crescimento em relação ao ano passado, é muito pouco pro São Paulo terminar o ano assim. Não ganhou nenhum título, não chegou em nenhuma final. É muito pouco. Jardini, que assumiu o lugar de Aguirre, com a missão de tentar resgatar o futebol do São Paulo, termina o ano com um aproveitamento de 33,3%. Em cinco jogos, apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas. É de bastante frustração. Eu acho que o grupo sentiu muito a partir do momento que sonhou, inclusive com o título. Jardini promete resgatar o futebol daquele São Paulo líder do Brasileirão. A cobrança vai ser muito forte. A competitividade vai ser diária. Quem não se adaptar a isso não vai jogar. Essa é a verdade, porque eu acho que o treinamento vai dizer muita coisa de quem realmente tem condição de jogar ou não. A vaga na pré-Libertadores foi o que restou para o São Paulo comemorar em 2018. Eu acho que estamos de volta ao Libertadores. Acho que é algo a se comemorar um pouco. Mas se a gente quiser voltar a disputar a título, tem que melhorar muita coisa aqui dentro. Mas está todo mundo com o mesmo pensamento. É pouco ainda. O São Paulo precisa entrar com mais força em todas as competições. E a gente não vai medir esforço para entregar esse São Paulo que a torcida quer. O Globo Esporte volta já já. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma